Tô precisando terminar aqui o primeiro bloco pra ir no banheiro ali fazer um xixizinho, tô... Vai! Opa! Gravando, gravando, gravando... 10 a 0 pro camarão! 10, ó, foi! É, é porque a pilha tá fraca, aí ela não tá rodando direito. Mas ela roda... Ela fica alta assim, rodando... Calô desse, homem! Gravei! Gravar a felicidade! Olha a felicidade do cara depois que botou uma cerveja na boca! Cara só! Falei, homem! Calma, amigo! Que desespero é esse? Ele tá tremendo! Sede, amigo! Olha... Gente, ó... Tem lugar que passa o programa às 7 horas da manhã. Nós não somos papudinhos, não, viu? Aqui já são 11 e meia da manhã, tá? Então já pode, viu? Obrigado, viu? Vai! Gravando! Ele tá se tremendo, mano! Como é que a gente bebe esse negócio? De cima para baixo! É com canudo? Com canudo! E o negócio da fumaça, vai fazer como? Lá! Então vamos lá fazer! Vamos! Pega esse daí ou esse daqui? Esse aqui! Esse? Tá, vamos lá! Tchau, tchau!